Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática, doido demais isso aqui, vocês lembraram de mim nessa questão aqui, na moral mesmo, de matemática, na qual durante uma semana resolveram 200 questões cada, nessa maratona a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito, João acertou 75% das questões da maratona e Felipe 30% a menos que a quantidade de questões que o João acertou, os conceitos de João e Felipe, galera, na boa mesmo, mamatinha, 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 Ó, João, 75% do total de questões, 200, 75% de 200 dá 150, Felipe, 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 ele acertou 30% a menos quantidade de questões do que João, eu multiplico pelo quê? Eu falei desse cara que o fator de decréscimo é 685 vezes, falei, vai cair na sua prova, fator de decréscimo, eu multiplico pelo quê? Isso aí, 0.7 vezes 150, isso aí, porque eu tô tirando 30%, então esse cara aqui vai dar quanto? Esse cara aqui vai dar 105, então vamos olhar o conceito de João, Bom, o conceito de João, conceito de João, tá aqui 150, 150 é quantos por cento, Felipe? Cara, 150 é 75%, isso aqui já foi falado, 105 é o quê? Galera, se 200 é 100%, se 200 é 100%, 105 é quanto? Eu não preciso nem olhar, né? Eu não preciso nem fazer essa conta aqui, eu sei que o x vai ser um pouquinho maior do que 50%, Um pouquinho maior do que 50%, um pouquinho maior do que 50%, então, ó, o João, 75% tá onde? Tá aqui, então ele foi muito bom, o João tá muito bom, muito bom, muito bom E o Felipe, ele ficou um pouco acima de 50%, então ficou regular, então ficou muito bom e regular, alternativa letra B Eu achei errado isso aqui, porque falou que o Felipe, ele ficou regular, né? Felipe não pode ficar regular não, o João mandou melhor do que o Felipe, sentido é isso Tá tranquilo, vocês estão pegando aí?